Aí mesmo, agora pôr mais pra ele, ele tem que ir, ele vai lá comendo. Essa fera na pegada, deu trabalho, mas deu um ferreiro, não foi nele, deu sete, deu sete. Dia seis, dia seis, dia seis de março de dois mil e vinte e um, foi meu parceiro meu que tá aqui, mas eu, Dinha, Dinha, Bimba, Nini, Bimba, Nini, seu Edinaldo, Irã, Rocha, mas quem não, se lembra aí dos amigos seus? Depois de ferrar aí, que custa a pegada livre. Vamos aqui, viu? Deu trabalho, esse que é bonito, eu tirado com ele. Deu trabalho, dia seis, sete e quarenta da manhã, cuida, vai fazer a soltura que é o mais bonito, preservar a paratureza. Depois de ferrar, baixar a ferramenta.